Você vai cortar bonitinho? Devagar, hein? Nossa senhora, vem, vem Devagar, vai Se os dez dedos ficarem intactos Nossa, Ricardinho, pelo amor de Deus, cuidado Cuidar as cadeirinhas do papai Ele tá cortando bom? Tá ficando bonito? Tá ficando bonito? Vai, agora, agora, beleza Agora a gente já cortou Vai, agora a gente já cortou Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não.